Bom dia meus amigos do YouTube, tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speed Work Firmática. Pessoal, aqui essa é a minha construção, né? Conforme vocês acompanham na playlist aí, né? E ainda falta encher algumas colunas, né? Porém, eu já vou mudar pra cá, quando eu estiver aqui eu vou terminá-las, né? Também pretendo passar uma fiala de canaleta pra respaldar, tá? Que isso de fato ajuda aí a travar o muro, tá bom? Vocês podem verificar também que o espaço que eu tenho de uma coluna pra outra é bem próximo. Semana agora, pessoal, iniciaram aqui essa construção ao lado da minha construção, né? Que vocês acompanharam todos esses trabalhos que foram feitos aí, né? E ontem, na sexta-feira, né? Eu cheguei aqui hoje é domingo, né? Agora são seis e meia da manhã e eu peguei, né? Me deparei com uma situação que eu fiquei assim meio chateado, né? E vou repassar pra vocês que esse procedimento não deve ser feito. Aqui vocês estão vendo que eu tenho aqui uma coluna, né? Essa minha coluna hoje, tá? Com a minha terra firme ali embaixo, tá? Eu tenho hoje essas brocas, todas essas brocas que vocês estão vendo aqui, ó. Estão com dois metros, dois metros e vinte, né? Lá no fundo do alicerce tem um broca com três metros e eu me deparei com essa situação, o camarada aí, né? Abriu essa broca paralelo com a minha. Fiquei preocupado porque quando eu olhei assim, a impressão que deu que ele tinha aberto todas as brocas, né? Paralelo. Isso não pode, gente. Isso não pode ser feito de forma alguma, tá? Esse procedimento, você abriu uma broca, né? Paralelo com outra broca, tá? Isso você pode enfraquecer a broca, né? Existente lá. Aí eu olhei com mais cuidado hoje, né? O de convite também foi à noite. Aí eu verifiquei que eles puxaram aqui, né? Inclusive eu até aguardei eles ontem, foi sábado, né? Pra ver se alguém viesse trabalhar aqui ontem, mas não veio. Pra eu conversar e falar que, né? Esse procedimento não tá certo. Entendeu? Então assim, gente. Tomar muito cuidado, né? Que isso pode, de certa forma, desestabilizar aí, né? As brocas e isso causando aí um problema sério na estrutura, de modo geral. Beleza? Então eu fiquei menos preocupado, porque só fomente uma. Mas quando eu cheguei nessa sexta-feira, já era meio tarde, a impressão que se dava, né? É que eles tinham feito essas brocas, todas elas paralelas. Porque quando eu olhei a primeira aqui, na verdade a segunda, eu peguei já. Mas aí hoje eu olhei com mais calma, né? E verifiquei que foi somente uma. E aqui eu vi que eles puxaram, né? Pra cá. Aqui eles vão fazer uma outra broca aqui, né? Provavelmente vão abrir um pouco mais pra lá. E vou deixar um aviso ali hoje, né? Por favor, não abra essas brocas da forma que essa foi aberta. Puxa de lado. Beleza, gente? Então esse procedimento não pode ser feito. Que isso pode aí, né? Trazer problemas aí, problemas sérios. Tá certo? Bom, no mais, quando por aqui, acompanhe todos os vídeos, né? Na playlist. Construção na Casa do Paulo Pedreiro. E tem muita coisa bacana por lá, viu? Construir, gente. É uma arte. Então, construção não é algo pra amadores. Construção não é algo pra... Pra... Pra pessoas, né? Criarem invenções. Existem parâmetros. Existem normas. Para assegurar, né? A segurança dos trabalhadores. E das construções de modo geral. Então, a gente tem que respeitá-las. E com certeza, né? Quando ocorrer alguma dúvida, a gente sempre tem que buscar, né? Naquelas pessoas que de fato têm conhecimento. Conhecimento e têm qualificação. Tá certo? Outra coisa. Toda construção deve haver um projeto. Tá? Deve haver um projeto estrutural. Um projeto... É... Pra que essa construção, ela inicie e termine. Sem trazer problemas pra quem está construindo. Né? E para os seus vizinhos. É o que eu sempre falo. Isso aqui eu comecei a fazer em 2021. Né? Então, a gente aí tá lutando faz três anos com essa obra aqui. Porém, nós estamos fazendo ela dentro dos procedimentos corretos. Pra que nós não possamos ter problema no futuro aí. Tá certo? Todo esse trabalho foi impermeabilizado. Vocês podem verificar aqui. O produto escorrendo aqui. Escorreu. Tá? E vocês podem observar também que eu não tenho vestígio de infiltração alguma aqui embaixo. Sim, porque a terra encostou. Foi até bom que ele abriu, né? Então, essa parte aí vai acabar secando. Mas vocês podem verificar que eu não tenho, né? Nenhum vestígio de infiltração em meus recertos. Tá joia? Vou ficando por aqui. Esse é mais um vídeo que o Paulo Pedreiro tem satisfação em trazer pra vocês. Tá? Em plena seis e meia da manhã, no domingo. Porque eu quero gravar aqui sem ninguém aparecer, né? Então, a gente tá mostrando que, né? Jamais deve ser feito em uma construção. Que é o quê? Que é abrir, né? Brocas paralelas com outras brocas existentes. Beleza? Então é isso daí, gente. Um abraço, fui. E até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.